O que de fato é um azulão completo? O que seria um azulão completo? Um azulão sem defeito, um azulão qual agradasse todos os criadores, independente para qual prático mesmo queira esse azulão. Eu separei aqui 5 qualidades que um azulão completo precisaria ter, beleza? Para agradar a todos, tá ok? É impossível ter um azulão desse? Não, mas é muito difícil. Caso você tenha ou conheça alguém que tenha um azulão desse, você deixa aí nos comentários. Vê esse vídeo até o final que é um vídeo muito interessante sobre azulão, mais uma curiosidade sobre azulão, beleza? Bora para o que interessa. Então família, estamos de volta e vamos para o que interessa. Lembrando, se o azulão tiver todas essas qualidades, ele vai se enquadrar em campeada, em torneio, em reprodução, em qualquer área, beleza? Se ele tiver essas 5 qualidades. E a primeira delas é qualidade de canto, beleza? Um azulão completo, ele precisa ter canto. Se ele tiver todas as outras 4 e não tiver canto, ainda assim, ele não vai ser um azulão completo, ele não agradará todos os criadores de azulão. Porque tem muitos criadores de azulão que almejam e desejam ter um pássaro de qualidade de canto. Ele não se importa com fibra ou se o azulão é prezeiro, se não é, se o azulão dá 200, 300 cantos na roda, ele não se importa com isso. Se ele quer e deseja um azulão que tenha qualidade de canto para acordar pela manhã e ouvir um canto de qualidade. E não é todo azulão que tem isso, beleza? Então a primeira qualidade que o azulão completo precisa ter é qualidade de canto, tá ok? Segunda qualidade. O azulão precisa ter ordem firmada. O que seria isso, Johnny? Um azulão com ordem firmada, independente de ter ou não fêmea, beleza? Até um detalhe, uma curiosidade muito interessante, o azulão não precisa ser crônico e nem precisa ser solteiro para ter uma ordem firmada, tá ok? Então, uma ordem firmada é um azulão que tem uma fibra própria, beleza? Mesmo com ou sem uso de fêmea, ele permanece e é um pássaro de extrema fibra, tá ok? Esses pássaros de ordem firmada, que não são pássaros que ficam oscilando e nem que dependem de fêmea para se manter aberto, talvez dependa de fêmea para controlar sua fibra e velocidade, talvez para isso, se ele tiver fêmea, se ele não tiver fêmea, ele não vai precisar de fêmea para dosar isso, beleza? Então, a segunda qualidade que um azulão precisa ter é ordem firmada, porque pássaros com ordem firmada, ele tanto vai servir para campeada quanto para torneios, tá ok? Todo pássaro de ordem firmada, eles são pássaros extremamente fibrados, são pássaros que não vão diminuir ou oscilar numa disputa, tá ok? São azulões de ordem firmada, com ou sem fêmea, beleza? Então, todo azulão é completo, se o azulão for um azulão completo, ele tem que ter também essa característica, ele também tem que ter essa qualidade, beleza? Ter ordem firmada, com ou sem fêmea. Caso você queira que eu volte aqui e trago um vídeo somente falando sobre essa questão de ordem firmada de azulão, Você pode deixar nos comentários que depois eu volto aqui, tá ok? Essa é a segunda qualidade que um azulão completo precisa ter, beleza? Terceira qualidade que um azulão completo precisa ter. Velocidade, tá ok? O azulão, além dele ter essas duas qualidades, ele também precisa ser veloz, ele precisa ter velocidade. Um pássaro que ele não é veloz, ele não será um pássaro comentado e afamado em torneios. Por quê? Por mais que ele seja firme, consistente, ele não vai passar dos certos limites, ele terá um teto de canto, ok? Terá um teto, terá um limite. Vai ser um pássaro de 100, de 120 na roda, ele não vai ultrapassar aquilo. Por quê? Porque ele não tem velocidade. Então, um azulão completo, ele tem que ter em suas qualidades a velocidade de canto. Ser um azulão aí que passa 16, 17 ou até mesmo 20 cantos no minuto, beleza? Ser um pássaro veloz. Ter um pássaro que tenha ou muita velocidade no canto, ter um canto curto com qualidade, certo? Ter muitos azulões, um exemplo, 20 e 20. Tem muitos azulões 20 e 20 que tem um canto curto e agradável, certo? Então, o azulão, ele tem que ter velocidade. Velocidade é nada mais, nada menos que uma boa retomada de canto, beleza? Todo azulão, ele passa de 10 a 12 cantos, se ele tiver uma boa retomada, beleza? Se ele tiver o canto curto e uma boa retomada, ele pode estender aí a quantidade de canto para 15, 16, 17, até mesmo 20 cantos no minuto ou até mais. Então, um azulão completo, ele também precisa ter essa característica, ele precisa ter essa qualidade. Ele precisa ser um pássaro veloz. Ele precisa ser um pássaro rápido no bico, beleza? Caso ele não tenha essa qualidade, ele não se enquadraria no azulão completo, pois a velocidade é o que todos que andam em roda buscam, tá ok? Essa é a terceira qualidade que o azulão precisa ter, bora lá. Beleza, Johnny? Um azulão completo teria que ter qualidade de canto, certo? Teria que ter ordem firmada, beleza? Teria que ter ordem firmada. Teria que ser um pássaro com velocidade, certo? Então, ele teria que ter canto, ordem firmada e velocidade, certo? Ele seria um pássaro completo com essas três características? Não, tá ok? Por que não seria um pássaro completo? Porque um pássaro completo, ele agrada, ele agradaria toda classe de criador de azulão, certo? E não há só campeada e roda, no gosto dos criadores de azulão, certo? Tem a questão da reprodução. Então, se o azulão tiver todas essas qualidades e não com um azulão calador, de nada vai servir para o cara que não anda em torneio e nem anda em campeada. Então, ele não seria um azulão completo. Ele teria um defeito qual desanimaria muitos criadores que não almejam roda e nem campeada, certo? As qualidades que eu falei acima, elas agradam muito a quem gosta de campeada, que explora muito o animal, ou o torneio, fibra e canto, certo? Porém, não agradaria a quem reproduz, a quem é apaixonado pela reprodução. Então, para um azulão se enquadrar num azulão completo, a qual desperta interesse ali por todos, ele também tem que ser um azulão galador, tá ok? Ele precisa ser um azulão galador para ele se enquadrar ali num azulão completo, beleza? Por isso que eu falo para vocês que é muito difícil um azulão completo. Você vai encontrar azulões que se enquadram em todas essas características que eu acabei de falar para vocês, certo? Vocês vão encontrar pássaros com ordem firmada, porém não é galador, porém não tem velocidade, porém não tem canto. Vocês vão encontrar pássaros com cantos fenomenais, porém frouxos, não tem fibra, não tem velocidade. Vocês vão encontrar pássaros com velocidade, mas sem fibra ou até mesmo secante e por aí vai, beleza? Então, azulões, você busca azulões que se enquadram em tais finalidades. Por isso que eu estou falando para vocês o quão difícil é ter um azulão completo, família. Então, o azulão tem sim que ser um azulão galador para ele se enquadrar ali num azulão completo, beleza? E por último, para finalizar, a quinta qualidade que o azulão precisa ter é ser um azulão que transmite fibra e canto para os seus filhotes. Como assim, Johnny? Tem muitos azulões, por mais bom que seja, você pode arrumar a melhor fêmea, a fêmea da genética melhor do mundo. Você vai cruzar nesse azulão e ele não transmite absolutamente nada para a fêmea. Os filhotes nascem somente com as características e qualidades da mãe, nunca do pai, beleza? Então, um azulão para ele se enquadrar ali num azulão completo, ele precisa sim ser um azulão que transmita a qualidade que ele tem para os seus filhotes. Mas e não é fácil, beleza? Tanto no mundo dos trinca, quanto no mundo dos colheiros, quanto no mundo de outras aves, não é fácil você ter um pássaro bom que transmita essa qualidade para os filhotes, beleza? Então, um azulão para ele ser completo, ele também tem que ser um azulão que transmita para os seus filhotes, beleza? Eu falo o que precisa ter, família, por quê? Porque todo azulão é diferenciado, todo azulão único, aquele azulão que você olha e fala, pô, não existe, não tem azulão igual a esse. Todo criador olha e fala, eu preciso ter um filho desse passarinho, eu preciso manter o legado desse passarinho, eu preciso daqui a alguns anos falar, esse passarinho é filho do melhor azulão que eu já vi na minha vida. Então, é importante sim o azulão transmitir para os seus filhotes, tá ok? Tem pássaro que tem um sangue tão bom, mas tão bom, que ele pode cruzar com a fêmea mais burga que você encontrar, que ainda assim os filhos desse azulão nascerão bons. Tem outros azulões que ele pode cruzar com a melhor fêmea e os filhos dele não nascem nem em 1%, nem 1 terço do que o macho, do que o azulão era. Os netos nascem e também não são, os bisnetos nascem e também não vêm igual. Quer dizer, é um pássaro que não transmite qualidade para os seus filhotes. Por isso que eu estou falando que é muito difícil o azulão completo. Tem muitos azulões que não tem nenhuma dessas qualidades, nenhuma, nenhuma. Só que todo filho desse azulão nasce bom. E eu já vi isso. E quem tira filhote sabe do que eu estou falando. Tem azulão que não tem nenhuma dessas características, nenhuma dessas qualidades, mas todos os filhos do pássaro é tio, são pássaros simplesmente fenomenais. Então, como eu falei, pode existir? Pode, pode existir sim um azulão completo. Porém, é muito difícil isso acontecer, beleza? Então, grande abraço família e até o próximo. Lembrando que tendo todas essas qualidades, ele se enquadrará em qualquer área, com a piada, roda, qualquer um que vocês quiserem, beleza? Grande abraço e até o próximo. Tchau.